Eu falo por mim, né, hoje eu tenho uma loja de game, né, a mais linda do Guarulhos, falar real, ganhar dinheiro com uma loja de game hoje tá muito difícil, principalmente com a internet, a competição tá muito grande, né, por exemplo... Eu que não diga que tá difícil. Vamos dizer, né, que saiu o jogo agora, o Resident Evil, né. Opa, o 4, né, tá uma loucura, hein. Eu peguei na sexta-feira, o fornecedor não tinha. Você ainda conseguiu pegar na sexta? Eu peguei na sexta-feira que eu ia mandar um pra nós, é verdade? Vamos ver, vamos ver. É, não, porque tem muita gente que ficou sem. Olha aqui no estúdio, pra galera, todo mundo, englobado. O que aconteceu, eu peguei o jogo na sexta-feira, peguei 10 peças. Duas? 10 peças. Peguei 10 peças do Play e peguei umas 5 do Play 5, né. E aí eu coloquei o valor, porque eu paguei caro, porque na verdade não chegou pra ninguém. Sim. Só vai começar a chegar hoje. Isso, exatamente. Ninguém pegou o jogo. E aí o que acontece, eu peguei o jogo caro pra caramba e eu tive que repassar. Aí tem uns caras, é, você tá enfiando a faca, pô, 300 pau no jogo, não sei o que lá. Ah, do Play 4. Aí eu peguei e falei assim, cara, esse jogo aqui é pra ser vendido a 260 reais. Segunda-feira, terça-feira vai ter esse preço. Não, não. Você tá enfiando a faca, não sei o que lá. O cara aí eu voltava. É, vou levar aí, vai. Não, mas Deus. Vem te enfiar na faca, mas me dá dois aí, vai. Mas na internet, na internet tá 250. Ah, vai chegar daqui um ano, um mês. Nossa. Até o concorrente meu, que é parceiro também, pegou e falou assim, mano, tem muita peça da internet, porque eu fiz umas pré-vendas que os caras tão loucos, você tá com o negócio, tá vendendo, e os caras me pagaram antes e tá sem o jogo. E aí deu mó treta, aí eu falei, cara, tô com pouca peça, peguei só 10 porque eu achei caro também, porque era pra vender 250, vamos dizer assim, eu paguei mais que 250, o certo seria vender até 330, né? E eu peguei e falei, caramba. Então isso tá difícil, né? Porque os caras não dão apoio pra loja de videogame, porque não dão suporte, né? Você pode falar isso também, que você tem parceria lá com a casa de videogame. Então a gente que é uma loja de videogame, seria referência pra ter o negócio, a gente não tem. Sim. Eu compro de terceiro pra ter. Então a loja de videogame, por exemplo, videogame, tem cinco. Eu venho na loja, eu vou lá, compro um, vendeu, repondo. Até na PSN tá caro, se não me engano, tá 350 conto na PSN. Porque não dão suporte pra loja de videogame. Eles dão suporte muito grande pra pessoal da internet, lojas grandes. Então você não consegue vender PlaySync, você não consegue vender Xbox, você compra mais caro pra vender, então você nunca vai bater o preço da internet, nunca vai igualar. Então o suporte hoje pra quem tem loja de videogame, ah, pô, as lojas de videogame tá fechando, tá? Você tem que se reinventar, que nem o pessoal da casa de videogame sempre se reinventa, né? Tem outros jogos, games antigos. É, trabalhar com jogo novo é realmente um grande desafio. Você tem que ser uma grande magazine pra comprar numa quantidade absurda. Tipo assim, zerar o lote dos caras, é, zerar o lote dos caras. Ou você vai vender o lote de um jogo, cara. Aí você tem realmente um valor pra você trabalhar isso, né? Ou se não, você procurar outros sub-nichos aí de games pra você poder se manter. Ter o novo mesmo, você tem que ter o novo, não tem jeito, né? É uma coisa que, é uma necessidade real, tem público pra isso, porém... Novo residente ainda, uns ou outros você nem precisa ter mais um residente, um fifinho. Mas mesmo assim, assim, sempre tem. Aquela pessoa, por exemplo, o trabalho da casa de videogame, ele é focado no retrô. Esse é o nosso foco. Porém, o cara que coleciona retrô também joga o novo. Ele tem lá o PlayStation 5 dele, ele tem o Xbox Series X lá dele, tem o Nintendo Switch. Então, a gente tem que deixar a opção lá. Não que seja algo que realmente vai ser o giro da loja. Mas a gente tem que ter o material pra atender esse cliente aí, né? Pra ele buscar o que ele tá procurando, que é o que a gente é especialista, que é a parte retrô. Mas também atender ele, caso ele queira um joguinho novo e tal, um lançamento. Tem que ter, mesmo que muitas vezes o tiozão acaba perdendo dinheiro e o jogo encosta lá. Vocês sabem muito bem como que funciona. Não vendeu no lançamento aí, depois de um mês aí já era. O jogo já se pegou de preço. E você pagou caro. Não recompensa, não pega nunca mais. Eu parei de comprar lançamento assim, porque o último jogo que eu peguei e perdi 20 mil reais. 20 mil reais foi aquele... Eu acredito. Cyberpump. Nossa, Cyberpump. Ah, então. Você vê. Porque todo mundo falou, não, esse jogo vai estourar. Aí eu peguei. E era pra estourar. Melhor que o GTA, melhor que o GTA. Aí o vendedor me encheu no saco lá da empresa. Compra, compra, que você vai... Meu, vai faltar. Compra, compra, compra. O gerente da distribuidora. Pegava a distribuidora. Você quer o gerente da... Compra que vai vender. Compra que vai vender. Encheu o saco. Compra o Cyberpunk. Meu, tá um gráfico e tal. Aí eu perguntei pra um funcionário meu que trabalhava lá. Não. Pode pedir 200. Esse aí, meu, esse aí vai vender. Nossa, é melhor que o GTA, viu, o gráfico. Pode dar nome. Beleza, não posso que eu mandei embora. Aí eu peguei. Aí eu peguei e comprei. Comprei uma caixa. 50 do Xbox. 50 do Play e do Xbox. Ainda bem que eu fiquei com medo. Peguei 20. Você me emprestou. Ainda bem que fica com medo. Você me emprestou alguns ainda, se eu não me engano. Você nem me pagou, hein? Ao Xbox. Ao vivo. Ao vivo. Aí o que aconteceu? No final desse... Eu não tô zoando. O jogo que saiu, sei lá, ano passado, sei lá, quanto tempo saiu. Sim. Eu tô com sem zoeira. Eu tenho ainda na loja umas 10 peças. Eu imagino. Não vendeu, cara. Eu vendi por 30... Eu tô vendendo a 30... Ah, quer comprar o... Depois da atualização deu uma melhorada. Pra você ter... Vai diminuir o prejuízo, na verdade. Você vai diminuir o prejuízo. Agora vai até vender um pouquinho mais, porque saiu a atualização uns tempos desde atrás. 50 reais. Eu perdi 150 reais. Eu paguei 189 reais nesse jogo. Perdi mais ou menos um. Ainda bem que eu não paguei. É, se você contar com a inflação e tudo, você perdeu até mais. Ok. Ok.